Vamos falar um pouco agora sobre o Visual Studio Code Ele é um editor de código fonte desenvolvido pela Microsoft E foi uma bola dentro da Microsoft Porque o Visual Studio Code funciona no Windows, no Linux e no MacOS Inclui suporte para depuração, controle, digit incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código Ele também é customizável, fazendo com que os usuários possam mudar o tema do editor, teclas de atalho e preferências Ele é um software livre e de código aberto Apesar do download oficial, está sob uma licença proprietária Legal, né? Nós vamos instalar esse cara Por padrão, nós vamos desenvolver a aplicação usando o Visual Studio Community Visual Studio normal, completão Mas a gente vai instalar esse cara aqui e de repente nós podemos fazer alguma coisa com ele Porque você fica livre de plataforma Você pode utilizar ele no Linux, pode utilizar no seu MacOS E quem sabe você comece a utilizar esse cara aqui como a sua ferramenta de desenvolvimento Aqui para o Netcore Quando você começar a ver como as coisas funcionam Desenvolvendo a aplicação utilizando o Netcore, tá? O Asp.netcore Eu vou fazer o download para o Windows Pois a minha máquina virtual aqui é uma máquina virtual Windows, tá? Ele tem aqui as top extensions Python, C, C++ Debugger for Chrome Enfim, tem um monte de coisa aí para você dar uma olhada Pensei que ele tinha começado a fazer a instalação Na verdade, deu um pau aqui no Edge, né? Vamos lá Abrir de novo Procurar pela informação Fazer o download Ok, se o download não inicializar, clique nesse link Vamos esperar só um pouquinho para ver se ele inicializa, né? Se não, a gente vai clicar naquele link ali, tá? Pronto Vou salvar Ele vai salvar na minha pasta de download Pequenininho, né? 50 MB Rapidinho ele vai fazer o download aí para a gente Ainda está na verificação de segurança Aqui tem alguns vídeos de introdução, né? Vídeos introdutórios Eles devem estar em inglês Mas é interessante que você dê uma olhada Mas certamente tem aí alguns vídeos no YouTube Relacionado à utilização do Visual Studio Code, tá? Pronto Vou executar É interessante que você dê uma olhada, tá? Nesses vídeos aí de como utilizar o Visual Studio Code Como utilizar ele com o JavaScript Com o Node, enfim Com essas tecnologias que são mencionadas aqui E, evidentemente, como utilizar o Visual Studio Code com o ASP.NET Core, né? Se você conseguir assistir alguns vídeos sobre isso já vai ser interessante, tá? O SmartScreen não pode ser acessado no momento, tal e tal Ok, vou executar mesmo assim, né? O SmartScreen está em dúvida se uma aplicação feita pela Microsoft é segura ou não Então, vamos dar um voto de confiança, né? Para o Visual Studio Code Eu imagino que seja seguro Vamos lá Deseja permitir? Sim Deseja permitir? Sim Linguagem selecionada Vamos ver quais são as opções que ele me fornece aqui Italiano, inglês, espanhol, francês Aliás, alemão, inglês, espanhol, francês Italiano, coreano, chinês, simplificado Chinês, tradicional E essas duas últimas aí devem ser russo Esse daqui, né? Esse último aí, não sei o que é Então, vamos no inglês Ok? Próximo Vou aceitar a licença Vou aceitar a licença Próximo Microsoft VS Code Next, next Vou pedir para ele criar aqui um ícone no desktop Adicionar o path Nas variáveis O caminho que for necessário Da minha variável path Vamos instalar E aí é só aguardar Aguardar a instalação E a ideia já vai estar pronta para a utilização Lembrando que Não vai ser A nossa ideia padrão aqui Para desenvolver o Syscon Nossa ideia padrão É o Visual Studio Community Edition A princípio é a versão 2017 Community Edition Tá? No entanto Pode ser que em determinados momentos Nós Utilizemos aí O Visual Studio Code É importante É interessante que você saiba Que ele existe Que ele existe Que ele existe Um Que ele existe E aí E aí E aí E aí E aí Amém. A sua tarefa, no caso, para este mês, é conhecer a fundo essas ferramentas. Se você já conhece as ferramentas, por exemplo, você já utiliza o Visual Studio, já utiliza o Visual Studio Code. Então, basta você aguardar os vídeos que nós vamos soltar nos próximos meses sobre o desenvolvimento da aplicação em si. Nós vamos mostrar passo a passo como desenvolver a aplicação. Mas, caso você não conheça as ferramentas, esse tempo é para você se aprofundar, conhecer e se aprofundar nelas. E aí você vai colocando as dúvidas no ambiente de suporte. Então, nós imaginamos que alguns dos colegas já conheçam, já utilizam as ferramentas, estão apenas aguardando mesmo pelo desenvolvimento da aplicação. No entanto, existem outros mais iniciantes que, de fato, não conhecem essas ferramentas, nunca instalaram. Então, esse é o momento de você se aprofundar nas ferramentas, tá? De pesquisar um pouco mais sobre o MySQL, de utilizar o Workbench, o MySQL Workbench, de criar outros bancos de dados, de trabalhar o seu SQL dentro do MySQL, fazer selects, fazer inserts, updates, apagar tabelas, construir tabelas, né? Enfim, se aprofundar nas tecnologias, tá? Mexer, brincar com as tecnologias enquanto não vem a aplicação, tá? Quando vem a aplicação, então você já tem passado por esse passo, né? Você já está conhecendo os requisitos do sistema, né? Você já instalou o seu ambiente, você já instalou as ideias, já instalou o banco de dados, já instalou as ferramentas, já brincou com elas. Então, quando eu falar, ó, eu estou utilizando o componente tal, você já sabe, ah, esse componente tá na paleta tal, Então, ele está falando sobre uma tecnologia que está no menu tal, né? Por quê? Porque você já se aprofundou na ferramenta, né? Quando eu falar, ó, vou criar uma view dentro do Workbench, cliquei com o botão direito no mouse em determinado local, você, ah, já passei por isso, já criei views aqui dentro do Workbench, né? É o momento de você mexer mesmo nas ferramentas sem medo, tá? Esse mês é pra isso, né? Pra você trabalhar, mexer nas ferramentas, nas ideias que nós estamos utilizando aqui. Muito bem, instalação concluída. Ele já deixou aqui a opção pra nós executarmos o VS Code. Veja que ele colocou um ícone aqui pra gente. Tá? E aí, agora é só utilizar a ferramenta, tá bom? Muito bem, então é isso, né? Na próxima videoaula nós vamos falar sobre a instalação do Visual Studio Community Edition, tá bom?